Bolsonaro confirma auxílio Brasil de 400 reais. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, sem partido, confirmou nesta quarta-feira, 20, em evento que o Auxílio Brasil Substituto do Bolsa Família terá pagamentos mensais de 400 reais, mas ressaltou que o programa não vai furar o teto de gastos, que limita os gastos da União à inflação do ano anterior. Temos a responsabilidade de fazer com esses recursos do próprio orçamento da União. Ninguém vai furar teto. Ninguém vai fazer nenhuma estripulia no orçamento, mas seria extremamente injusto deixar cerca de 17 milhões de pessoas com valor do Bolsa Família, disse em russas, CE, durante evento do projeto Jornada das Águas, iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional para a Proteção de Recursos Hídricos. O governo já teria marcado um evento nesta terça-feira para anunciar um novo programa, que deve abranger 17 milhões de pessoas, mas cancelou a divulgação em meio à reação negativa do mercado ao aumento das parcelas. Apesar de ser consenso entre economistas que a população precisa de mais benefícios, a leitura é que a forma errática e pouco clara com o governo vem introduzindo a discussão afasta investidores, que temem pela credibilidade fiscal brasileira. O link da matéria completa publicada pela CNN está na descrição.